Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Muitos casos dessa doença só vem aumentando no Brasil e também ao redor do mundo. Geralmente, quando acontece, é difícil de socorrer a vítima. Mais uma vez, um jornalista se foi assim. Ele passou mal e foi levado às pressas para um hospital, onde passou por um cateterismo. Ficou internado por algum tempo, mas voltou a passar mal e após um infarto fulminante, infelizmente não resistiu e morreu aos 67 anos de idade. Estamos falando de Marco Antônio Pereira, que ficou conhecido no meio esportivo. Ele foi narrador e locutor. Na carreira, o comunicador passou por algumas emissoras famosas do Brasil, como a Band. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Marco Antônio.